Olá, muito boa noite! Você está assistindo, já está assistindo, o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Chegou às 18h, a gente entra no ar. Claro, você sabe, você que é nosso telespectador assíduo aqui do programa, sabe exatamente que é isso que acontece. Nós entramos no ar às 18h, ficamos até às 18h30 mais ou menos, aqui respondendo as perguntas que vocês nos mandam. E eu já já vou dar o mineiras para onde vocês podem mandar as perguntas. Lembrando apenas que esse é um programa que está sendo levado ao ar graças à equipe técnica da TVE que nos coloca na internet, eu aqui na minha casa e o convidado de hoje lá no escritório dele, na casa dele também. Tá bom? Então vamos seguindo em frente. Como dizia o Almir Sater naquela sua grande música, né? Então vamos lá. Os endereços para as perguntas que vocês nos mandam são esses aí. O nosso e-mail, que você já sabe, é muito fácil. Ou então o nosso WhatsApp, que você também já sabe. Eu repito, todos os dias aqui. Então vocês mandam as perguntas e elas vão ficando armazenadas aqui e serão todas respondidas. Mais tempo, menos tempo, elas estarão no ar para a alegria de todos nós. Vamos esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito dos nossos direitos. Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você clica no TVE ao vivo e aí assiste no telefone, no tablet, no computador, onde você quiser. Onde você estiver, você assiste o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da sua TVE. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho um prazer muito grande de receber uma das maiores autoridades do Rio Grande do Sul. Eu nem vou dizer do Brasil, porque senão depois ele fica bravo comigo. Mas é uma das maiores autoridades do Rio Grande do Sul, senão a maior. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos meus amigos, telespectadores da TVE. É sempre uma alegria estar de volta aqui no Consumidor em Pauta. E, como eu digo, quem tem amigos nunca está sozinho. Que os ouvintes saibam que os elogios ficam certamente pela amizade que eu tenho com o apresentador do nosso glorioso programa. São merecidos, doutor Luiz Gustavo. São merecidos, tenho certeza absoluta disso. Mas, doutor Luiz Gustavo, vou ler aqui uma mensagem que nos manda a Lúcia, lá à distância velha. Ela diz o seguinte. Parabenizo a todos os integrantes do Consumidor em Pauta por ser esse um programa de utilidade pública. Assisto sempre que posso, pois é uma aula gratuita. E ela botou no fim, gratidão. Muito obrigado, Lúcia. Você é uma das pessoas a quem nós temos gratidão porque assiste o nosso programa sempre que possível, todos os dias. É bom, né, doutor Luiz Gustavo, a gente ouvir coisas assim como essas que a Lúcia mandou dizer aqui. Sem dúvida, meu amigo, ouvir, ler essas mensagens, na verdade, nos mostram que nós estamos no caminho certo, né. Nós aqui no programa Consumidor em Pauta, o que fizemos é isso, né. Tentamos trazer aos nossos telespectadores, aos nossos fiéis telespectadores, informações de qualidade. Nós, os advogados que participamos, procuradores, promotores, enfim, o apresentador do programa, obviamente, e também a nossa querida equipe da TVE, que sempre se esforça para nos colocar no ar, né. Desde que começou a pandemia, nós estamos apresentando esse programa de uma forma um pouco diferente e isso somente é possível graças à nossa equipe aí da TVE, a quem eu aproveito para mandar um fraterno abraço. Doutor Luiz Gustavo, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes, fora do, inclusive, fora do roteiro, fala de tudo. Como é que está a Gaurama, a capital do mundo? Olha, a nossa querida Gaurama está muito bem, está com a vacinação a mil, estamos conseguindo voltar à normalidade, né. Estive lá esses dias, quando estive trabalhando em Erechim, né, e as coisas estão voltando à normalidade. Precisaríamos um pouquinho mais de chuva, isso sim seria importante, nossos produtores rurais lá já estão reclamando da falta de água. Mas se Deus quiser, teremos chuvas agora, nos próximos dias, e as coisas começam a se endireitar e começam a voltar ao seu caminho. Com tudo isso, se prova cada vez mais que Gaurama é a capital do mundo, é isso? Capital do sul do mundo, sem dúvida nenhuma. Sul do mundo, é. Me enganei, é a capital do sul do mundo. Mas, doutor Luiz Gustavo tem escritório em Erechim, e ele sempre que vai a Erechim, claro, vai a Gaurama, que é a cidade dele, é ali pertinho. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá às perguntas de hoje, então. A primeira é da Adriana, aqui de Porto Alegre, e ela manda, assim, a pergunta para o doutor Luiz Gustavo. Então, ela pergunta o seguinte, meu marido tem 56 anos de idade e 35 anos de contribuição para o INSS. Quando ele poderá se aposentar? Ouvimos falar de aposentadoria proporcional para quem já contribuía antes de 1998, quando teve uma mudança nas regras da Previdência. Ela quer saber se isso vale, se é verdade, e como funciona, doutor Luiz Gustavo. Doutor Adriana, cada vez que nós temos uma reforma da Previdência, e antes dessa que nós tivemos agora, a anterior foi lá em 98, em dezembro de 1998, essas reformas, elas sempre trazem consigo regras de transição para quem já está contribuindo, para quem já está no sistema. Lá em 98, veio, sim, uma regra de transição que permitia que as pessoas, que os segurados, continuassem se aposentando proporcionalmente, ou seja, antes de atingir 35 anos o homem e antes de atingir 30 anos de trabalho a mulher. Até 98, portanto, existia a possibilidade dos segurados conseguirem aposentadorias antes dos 35 e antes dos 30 anos. Em 98, acaba isso. E aí vem a regra de transição para quem já estava contribuindo. Só que aí, nós temos o que cumprir, o segurado tem que cumprir um pedágio, que no caso do seu esposo, não lhe beneficia de maneira nenhuma. Ele teria que ter muito tempo de trabalho, muito tempo, inclusive, há mais de 35 anos de contribuição, para fazer jus a essa regra de transição lá de 98. Então, essa regra, ela existe, mas ela não é aplicável no caso do seu esposo. Porém, no caso do seu esposo, é possível aplicar uma regra de transição que veio agora com a emenda constitucional número 103, em novembro de 2019, a última reforma da Previdência, que é uma regra destinada para aqueles segurados, homens, no caso, que tinham no mínimo 33 anos de contribuição. Se o seu esposo tem 35 hoje, provavelmente lá na reforma da Previdência ele já tinha 33. Então, ele tem uma regra de transição que pode ser aplicada ao caso dele, com um pedágio de 50%. Claro, eu não tenho exatamente aqui o tempo que ele tinha lá na reforma da Previdência para lhe dar uma resposta mais objetiva e mais precisa. Mas, olhando assim a pergunta, eu posso lhe dizer que o seu esposo, dentro de um ano, um ano e pouco de contribuição, quando ele chegar mais ou menos aos 36 anos e meio de contribuição, ele terá direito à aposentadoria pela regra de transição da emenda constitucional número 103. Eu aconselho que a senhora procure um colega, um advogado, que milite na área do direito previdenciário e leve lá as carteiras de trabalho do seu esposo para que seja feito um cálculo exato e aí sim o colega poderá lhe dizer a data exata em que o seu esposo poderá requerer a aposentadoria junto ao INSS. A próxima pergunta é do senhor Ademir, ele mora na cidade de Campo Bom. Ele pergunta o seguinte, tenho 49 anos de idade, entrei com pedido para me aposentar em 2017. Ganhei em primeira instância. O INSS recorreu. Falei com minha advogada e ela disse que tem que esperar o julgamento. Há algo que eu possa fazer? É isso mesmo? Pergunta o senhor Ademir lá de Campo Bom, doutor Luiz Gustavo. Seu Ademir, todo aquele que litiga em juízo e que perde no primeiro grau, tem direito de recorrer, que foi o que o INSS fez. Ele teve uma decisão que foi contrária aos interesses dele e ele ingressou com recurso. Se o senhor tivesse perdido a ação, possivelmente a sua advogada teria recorrido. Esses processos, quando eles chegam no tribunal, a média de tempo que eles demoram para ser julgado é em torno de dois anos mesmo. Como antecipar o julgamento no tribunal? Que, em princípio, deve obedecer a ordem cronológica que o processo chega no tribunal. Como antecipar o julgamento? Para antecipar, é necessário comprovar que, no caso concreto, existe alguma situação diferenciada. Como, por exemplo, se o segurado está desempregado, se tem algum problema de saúde, se está com uma idade avançada. No seu caso, seu Ademir, idade avançada não é o caso. Eu não sei se o senhor está desempregado ou não. Caso o senhor tenha uma situação de desemprego ou algum problema de saúde que pode lhe dar uma preferência no julgamento do processo, então é aconselhável que a sua advogada peticione no processo pedindo preferência no julgamento justamente em função dessa circunstância, situação de desemprego, problema de saúde. Agora, se não houver nada, se não houver nenhuma razão específica para pedir uma preferência no julgamento, não há outra alternativa mesmo a não ser esperar o julgamento. Mas, considerando que o seu processo chegou lá em 2017 ou 2018, talvez, ele possivelmente esteja prestes a ser julgado. Mas o senhor pode também ligar para o tribunal e pedir para falar com o gabinete do desembargador, que está com o processo, que certamente o senhor será muito bem atendido e lá também podem lhe dar uma previsão de pauta para o seu processo. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, hein? Mas esse intervalo é bem rápido. É só o tempo do senhor, do de eu, de todos os nossos telespectadores, tomarmos um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito previdenciário. E vocês podem mandar as perguntas sobre esse ou sobre outros assuntos que nós tratamos aqui durante a semana através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Todas as perguntas serão respondidas. E eu gosto muito de fazer esse programa. Eu adoro fazer esse programa porque ele é um programa de utilidade pública. Talvez um dos poucos que existem na TV aberta do Brasil. Um programa de utilidade pública como esse que eu estou fazendo aqui e que está sendo levado ao ar graças à equipe técnica da TVE que nos coloca na internet para tratar de assuntos tão importantes. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Vamos lá para a pergunta da dona Marley que mora na cidade Triunfo. Meu pai estava no auxílio-doença por 14 anos. Foi fazer perícia e foi negado o auxílio. Ele entrou com pedido de recurso. Ele tem que pagar o INSS até ele receber a resposta? Tem, doutor Luiz Gustavo? Infelizmente, está acontecendo muito disso que nos foi narrado aqui na pergunta da dona Marley. O INSS está com um novo programa e um pente fino para reavaliar as condições daqueles segurados que estão recebendo benefício por incapacidade. E tem dado alta para muitos trabalhadores e muitos deles, infelizmente, sem condições de retornar ao trabalho. O que fazer numa situação dessas? No caso do pai da dona Marley, por exemplo, o cidadão estava há 14 anos em benefício. Como é que agora, do dia para a noite, conseguirá retornar ao mercado de trabalho? Pois bem, dona Marley, o que eu aconselho que a senhora faça, na verdade, é procurar o Poder Judiciário. Esse recurso administrativo, provavelmente, vai demorar muito tempo para ser julgado, porque, infelizmente, o INSS está demorando muito para dar uma resposta no caso de recurso. Então, eu aconselho que a senhora procure um advogado e ingresse imediatamente com uma ação judicial para questionar o resultado da perícia lá do INSS. Quanto a voltar a pagar INSS ou não, bem, eu lhe aconselho que, nesse momento, não volte a pagar. Primeiro, questione a decisão na via judicial. A resposta não será demorada e, caso a senhora não consiga, então, o restabelecimento do benefício do seu pai, bom, aí não há outra alternativa para que não voltar a pagar INSS. Mas, antes de voltar a fazer o pagamento mensal, eu tentaria, lhe aconselho a fazer o mesmo, tentar uma ação judicial, questionando o resultado da perícia do INSS. A próxima pergunta é do Luiz Fernando, ele mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, trabalho por conta faz três anos. Fui atropelado, quebrei o fêmur, ombro e mão. Fui no INSS, pedir auxílio-doença, mas ele foi negado. Recorri. O que posso fazer? Será que tenho direito? Sempre trabalhei em empresas desde os 15 anos. Tenho 33 anos agora. Será que tenho algum direito? E ele pergunta também, doutor Gustavo, aqui no final, alguma coisa sobre o DPVAT, ele diz assim, outra coisa, sobre o seguro DPVAT, será que será pago só depois da alta médica ou já posso solicitar? E daí, doutor Gustavo, qual é a situação que fica o Luiz Fernando, lá de Cachoeirinha? Luiz Fernando, com relação ao DPVAT, eu não tenho certeza, não é muito na área que eu trabalho, então eu vou deixar de te responder, com medo, inclusive, de te dar uma informação que não corresponda à que é correta. Então, me desculpe, mas eu não vou falar sobre o DPVAT. Em relação à tua situação, junto ao INSS, a questão é a seguinte, eu não consigo entender por que foi negado esse benefício, porque o amigo aqui refere que quebrou o fêmur, o ombro e a mão. Obviamente que não tem condições de trabalhar. Provavelmente, esse benefício deve ter sido indeferido, porque na data do acidente, o INSS entendeu que tu não detinha a qualidade de segurado por não estar pagando o INSS. Eu precisaria de mais informações para entender o motivo do indeferimento. Agora, se o INSS te negou o benefício porque entendeu que tu não detinha a qualidade de segurado, aí nós precisamos analisar o seguinte, quando é que foi a tua última contribuição para o INSS? Porque o que que acontece? Via de regra, para que o segurado tenha proteção previdenciária, ele tem que pagar o INSS. Agora, a lei permite que o segurado fique um tempo sem pagar o INSS e mesmo assim ele não perca a cobertura da proteção. Esse período sem pagamento de INSS pode inclusive chegar a 37 meses. Mesmo estando a 37 meses sem pagar o INSS, o segurado pode continuar protegido pelo sistema previdenciário e fazer jus ao benefício por incapacidade. Então, Luiz Fernando, eu precisaria de mais informações para saber exatamente qual é o motivo. Conselho para o amigo, procure um advogado que trabalhe na área do direito previdenciário. Leve a ele as informações à cartinha do indeferimento porque certamente assim o colega conseguirá saber e entender a razão do indeferimento e aí analisar a tua situação concreta para verificar se a decisão do INSS está correta ou não. Porque aparentemente o motivo do indeferimento foi pelo problema das contribuições e não pela incapacidade porque a julgar pelos problemas que tu teve aqui com o acidente acredito que a incapacidade para o trabalho já esteja comprovada. A pergunta agora vem da cidade de Gravataí e quem nos manda é o senhor Olavo. ele diz o seguinte me aposentei por idade com 65 anos com um salário mínimo e 15 anos de contribuição porém contribuí por 24 anos até chegar aos 65 anos de idade e o senhor Olavo lá de Gravataí doutor Luiz Gustavo quer saber se ele tem direito a alguma correção. Seu Olavo se no seu processo de aposentadoria foram considerados apenas 15 anos de contribuição e o senhor tem 24 anos de contribuição tem um problema aí na concessão do benefício não há dúvidas o INSS deixou de computar aqui no mínimo nove anos de contribuição temos que saber qual é o motivo disso então em princípio há direito a uma revisão no benefício questão importante é saber se essa revisão vai me trazer benefício ou não por quê? porque se mesmo incluindo esses nove anos de tempo que em princípio foram afastados pelo INSS o valor da sua aposentadoria é no salário mínimo e continuar no salário mínimo bom aí não adianta perder tempo fazendo a revisão então tem duas coisas a serem feitas primeiro tem que entender por que o INSS não computou esses nove anos segundo tem que se fazer um cálculo para verificar se incluindo esses nove anos vai melhorar o valor da sua aposentadoria se a resposta for afirmativa não há dúvidas de que o senhor tem direito sim à revisão mas primeiro precisa fazer um cálculo e o senhor por isso precisa procurar um advogado que lhe atenda na área do direito previdenciário que faça esses cálculos e aí decida junto com o senhor se vale a pena ou não encaminhar o pedido de revisão a pergunta agora é de um telespectador que pede para uma telespectadora aliás que pede para não ser identificado é uma telespectadora anônima então ela diz o seguinte meu esposo fecha 34 anos de contribuição neste mês de setembro e tem 63 anos de idade ele trabalha na Transurb e ela quer saber e ela quer saber doutor Luiz Gustavo quando ele pode se aposentar bom com os dados que nós temos aqui na pergunta eu poderia lhe dizer que ao fechar os 35 anos de contribuição o seu esposo já tem direito a uma regra de transição estabelecida pela reforma da Previdência e poderá se aposentar então faltaria em princípio mais um ano para que ele tivesse direito à aposentadoria só que a senhora traz uma outra informação muito importante aqui ele trabalha na Transurb a grande maioria dos trabalhadores que laboram lá na Transurb exercem uma atividade que os coloca em condição de risco e talvez essa atividade do seu esposo possa ser reconhecida como uma atividade especial para fins de aposentadoria de modo que ele já pode ter direito à aposentadoria há algum tempo inclusive por isso eu aconselho a senhora ou seu esposo enfim que solicite junto à empresa não só a Transurb mas as outras empresas onde ele trabalhou também um documento chamado perfil proficiográfico previdenciário popularmente chamado de PPP esse documento ele explica quais são as atividades desempenhadas pelo trabalhador e é ele que indica se a atividade é uma atividade especial ou não então sugira ao seu esposo que solicite esse documento perfil proficiográfico previdenciário e depois depois desse documento procure um advogado da sua confiança para que ele faça uma análise possivelmente o seu esposo já há algum tempo inclusive tem direito de se aposentar junto ao INSS tem aqui a pergunta do senhor Fábio que mora na cidade de Alvorada o Fábio diz que tem HIV há sete anos e que a imunidade dele está muito baixa ele gostaria de saber se ele tem direito a algum seguro do INSS Fábio o INSS não paga seguro o INSS concede benefícios no teu caso talvez um benefício por incapacidade laboral mas o que vai dizer se tu tem ou não tem direito ao benefício primeiro é a identificação se tu és ou não um segurado se tu paga contribuição previdenciária se tu paga o INSS se a resposta for afirmativa nós vamos para o segundo requisito saber se tu estás ou não incapaz para o trabalho não existe nenhuma doença que por si só garanta direito ao benefício por incapacidade o trabalhador tem que comprovar que está incapaz para o trabalho independente da doença que tenha o que defere ou melhor o que demonstra o direito ao benefício é a incapacidade laboral então Fábio se o problema que tu tens te traz uma incapacidade para o trabalho e se tu é segurado do INSS a resposta é afirmativa sim tu tem direito ao benefício agora se tu não estás incapaz para o trabalho independente da doença que tu tenhas bom aí tu não faz de uso a concessão do benefício doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos quando eu falo que que eu tenho aqui as maiores autoridades nos assuntos que eu trato não é porque por amizade não é por reconhecimento e o programa é tão bom o senhor falou tão bem que as coisas passam rapidamente nós já estamos no final de mais um consumidor em pauta então doutor Gustavo só me resta agradecer mais uma vez pela sua presença aqui dizer que as portas estão sempre abertas para o senhor e dizer também que esse programa voltará ao ar na segunda-feira eu estarei aqui para falar para apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado um bom final de semana e até lá Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma